Música Fala pessoal, eu sou o Magari, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista Hoje pra falar um pouco aqui do quinto episódio da terceira temporada de The Tales Que é o Onze Patos e um Segredo Aí você pergunta, mas Mac, o título original do episódio é Louis Eleven Ou seja, a tradução deve ser algo como os Onzes do Luizinho Sim, a tradução ao pé da letra seria Só que eu sou a favor de que a tradução ela tem que ser, não é apenas pegar o que tá e traduzir exatamente Tem que dar uma adaptada E esse título ele é uma referência ao filme Ocean's Eleven Que aqui no Brasil ficou com o nome de Onze Homens e um Segredo Então mais lógico, se eles seguirem o estilo eles vão traduzir o episódio como Onze Patos e um Segredo Mas enfim, o episódio do Luizinho e o Zazinho Mas o Luizinho, vão tentar ajudar os três cavaleiros Que é o Zé Carioca, o Pantito e o Donald Querer invadir uma festa de uma blogueira Acho que é uma blogueira formosa Que é o que ela fala, porque é da tendência E ele cria todo um plano elaborado Com, ajudando com Onze etapas Com Onze ajudantes Por isso Onze patos No caso, apesar de nem todos serem patos Mas enfim E assistente pessoal dessa blogueira Que é a Emma de Lamour É a Margarida E é aí que o Donald conhece ela E se apaixona à primeira vista Primeiro eu gostei bastante da volta do Zé Carioca e o Pantito Como eu falei no outro episódio Eu gosto bastante dos três cavaleiros Aqui inclusive tem uma hora que o Zé Carioca fala umas palavras em português No outro episódio lá na cidade onde todo mundo era feliz Ele já tinha falado tipo os patinhos Que o dublador dele é brasileiro né Mas aqui quando ele tá dançando ele fala lá o rebola menina Admito que eu dei risada na hora Mas enfim Tirando o esquema do Luizinho Que acaba dando meio certo e meio errado Durante a confecção do plano O Donald fica preso no levador com a Margarida E acontece um outro ataque dominado pelo Falcão Foi aquele segurança do Mark Bix Que apareceu lá em um dos primeiros episódios da série Ele vem com aqueles capangas que sempre aparecem de vez em quando aí E o próprio Mark Bix também Que a gente descobre também que ele O Mark Bix é o filho dessa Emma de Lambour Mas a parte mais importante realmente é a do Donald e a Margarida Eu acho que eu já comentei em outros vídeos aqui Que eu não sou muito chegado em história de romance etc Normalmente eu torço o nariz pra quando isso acontece Mas eu gostei dessa De como eles abordaram o início do Flash Vamos dizer assim O Donald com a Margarida aqui Mostrar que a Margarida entende o que o Donald fala Foi uma coisa bem bonitinha Se me permitem falar assim Que o Donald com aquela voz feia Eu me solidarizo com ele Encontro a Margarida E fica meio que aquele ditado que o pessoal diz lá Que quem ama o feio bonito lhe parece né No caso é quem ouve o feio bonito lhe parece Porque o Donald começa a cantar lá com a voz de Brasnado dele E ao pouco vai virando uma voz diferente Que é como a Margarida ouve E eles acabam se dando bem vamos dizer assim Não sei se a Margarida vai continuar aparecendo em outros episódios Virando personagem recorrente Mas achei legal a forma que eles se conheceram Também não é segredo que eu não gosto da Margarida nos quadrinhos Eu acho que lá ela tem aquela O que eu chamo de síndrome da Olivia Palito Que é um personagem feminino fútil Que só fica se jogando entre um e outro Se joga pra um E quando acontece alguma coisa Vem o outro pra salvar Eu detesto o personagem assim A Margarida nos quadrinhos Basicamente é isso Então eu não gosto dela mas Vamos ver como eles vão tratar aqui Aqui no DuckTale Já viu que ela tem um pouco do mal temperamento também do Donald É uma coisa que devem aproximar ainda mais os dois Já tem uma citação ao Ao Donald de Matar Quando o Donald e ela Caem lá da ventilação em cima dos bandidos O Donald gritando Ipkaya e Mr. Falcon É a frase que o John McLean fala Bom, sem o palavrão aqui É isso, eu gostei bastante desse episódio Foi um dos meus preferidos da temporada Agora eu quero ver como é que Eles vão abordar esse relacionamento do Donald com a Margarida Se vai continuar, se foi só nesse episódio O próximo episódio vai ser o Astro Bide Vai ser um episódio que se passa no Japão Prometem a gente descobrir algum segredo do Professor Pardal Mas isso vamos deixar pra próxima semana Ainda faltam mais esse e o próximo episódio Pra terminar essa primeira fase E entrar hiato de novo Então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Comentem aí o que vocês acharam do episódio E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí